E eu vou dizer uma coisa para vocês, Tom Belen é muito objetivo, eu estou fazendo aqui uma análise histórica, não é, Michael? Tom Belen é muito objetivo, ele não ia ter Fernanda com plano A, sabendo que Fernanda pode não ser a candidata, eu sempre falo isso, ninguém pode contar com algo que ainda não está certo, e é isso que, na minha opinião, resume muito a objetividade política de Tom Belen. Eu acho, e aí eu vou falar, eu acho, minha opinião e minha análise, que esse programa costuma, graças a Deus, não errar, não é, Michael? Apesar de muita gente não gostar, esse programa costuma não errar. Fernanda não é o plano A, Fernanda é o elemento surpresa, é o checkmate, de repente ela consegue, porque, gente, tem pesquisas aí de consumo interno, e pesquisas que a gente já viu até sendo divulgadas, Fernanda, a oposição sabe disso, já se comentou isso, e a gente comenta com alguns opositores nos bastidores, né, aqueles que gostam de zoar muito em rede social, né, nunca que vão assumir isso, mas a gente conversa com alguns e diz, não, Fernanda foi a candidata, é W.O., não tem o que fazer, ela ganha, está resolvido, mas Fernanda não é o plano A, Fernanda é o plano surpresa. Fernanda é o plano perfeito. É o plano perfeito, você inclusive falou isso na sua matéria, seria a candidatura dos sonhos de Tomba, mas hoje, o grupo de Tomba trabalha para eleger, trabalha com a pré-candidatura de Glauta e Adriano, Glauta e Adriano é o candidato natural do grupo, Fábio Dias é um cara que está correndo por fora, se ele vai somar mais ou menos, isso aí é outra coisa, mas eu vi um comentário numa rede social que uma pessoa disse assim, o fiasco Fábio Dias, eu não acho que Fábio seja um fiasco, eu acho que inclusive, eu acho que Fábio é um cara que inclusive está enfrentando de frente algumas polêmicas do grupo, né, quando acontecem todas aquelas polêmicas, eu vejo muito mais o Fábio colocando, é igual, tem um memezinho que o cara entra assim no meio, né, dos tiros, eu acho que Fábio está muito mais parece com um bombeiro, né, do grupo do que propriamente um cara que tenha destruído assim o grupo, alguma coisa, eu não vejo isso, agora sim, é um candidato, é um nome, é um nome que está colocado, mas eu acredito que o nome de Glauta é Adriano, e isso foi declarado até em algumas vezes, viu, a gente viu, a gente acompanhou juntos, Maio, com alguns eventos, que foi colocado que Glauta e Adriano é o nome da situação, é o nome que vai para a eleição do próximo ano, e se Fernanda aparece ali, com uma surpresa, é um checkmate para a situação, se não, eles vão trabalhar novamente.